Olha, nós ainda estamos no mês dos namorados e por isso tem ofertas especiais esperando por você aqui na Superfit. E nada melhor que um carro vermelho, né? Ai, olha só a cor da paixão. Dá uma olhadinha, olha, novo Uno, novo Tudo, carro mais vendido do Brasil, carro mais desejado. Tá fazendo sucesso mesmo, hein? Para os clientes fazendo um super sucesso. Essa versão 4 portas Way, esse carro aqui é 1.4, então é um Way 1.4, um motor muito legal para esse carro. Que legal, que ele é por dentro. Olha o acabamento interno, ele anda super bem, é um carro bem espaçoso, confortável. E eu quero saber do preço, se é tudo isso também. E nós vamos fazer o seguinte, ó, de R$32,481, eu vou fazer R$30.900. Olha o desconto para carro nesse padrão. R$30.900. Muito bom o desconto, gostei. Único, 1.4, hein? É o único carro esse vermelho aqui. Tem que correr para cá. O preço está legal, você pode financiar com taxa especial, traga seu seminovo, seu Uno antigo, pode trazer que vai ser bem avaliado aqui, tá certo? Troca na troca do jeito que você quiser. Aqui na Manoel Ribas. Próximo ao portal em Santa Felicidade, Tibagir Cavisconde, Guarapuava. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? E o site é fitsuper.com.br. Não perca essa, hein, bem?